Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Descanso, férias, ano cansativo, muito trabalho, mas agora veio o verão, o descanso e fugiu um pouquinho do ambiente da academia. Afinal de contas, estava um pouco cansado daquele ambiente, né, Ana? Foi muita rotina, né, João? Então agora, para a gente poder sair dessa rotina, mostramos alguns exercícios masculinos. Hoje nós vamos mostrar alguns exercícios que as mulheres podem fazer. Os exercícios mais serão localizados, não esquecendo que nós devemos fazer também, interruptamente, os exercícios de força e também os exercícios aeróbicos. Exato, os exercícios aeróbicos já faziam na academia, na esteira, na bike, né? Transferia agora para uma caminhada na praia, uma corrida na praia, ou a beira-mar, ou uma coisa desse sentido. A natação, né, se o espaço permitir, a piscina, algum local, que vai ser mais prazeroso. Então agora a gente vai mostrar alguns exercícios e eu vou começar, então, por alguns bens locais, assim, que é o abdominal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então o abdominal, como a gente já havia falado o ano inteiro, mas nós vamos dar ênfase a exercícios que vão trabalhar, né, o reto abdominal, procurando também intercalar com exercícios que eu posso trabalhar também a musculatura oblíquos. Trabalhando um pouco a cintura também, né, Ana? Claro. Mantendo aqueles exercícios que já fazia na academia, num volume um pouco mais baixo, né, só para não parar completamente. E o número de repetições, lembrando, né, João, sempre levando aquilo que, em consideração, aquilo que eu trabalhei e o que o professor pode me dar, né, de sugestão para eu continuar fazendo. Exatamente. Exercícios para as partes, né, que a gente chama de parte interna da coxa, né, então os adutores, eu posso realizar o movimento trabalhando o número de repetições desta forma aqui. Se levar uma caneleira para a praia é uma coisinha fácil de conseguir. Vai conseguir ter um bom resultado, né? E também posso trabalhar a parte externa, que são os abdutores. Mantendo aquele trabalho que eu fazia na academia. A ideia é essa, é não parar e manter algum nível de atividade física, né? E também aproveitando a caneleira, a gente vai trabalhar também glúteos, né? E aí tem várias opções. Se nós esquecermos glúteos aqui, a mulherada vai nos quebrar, né? Então, ó, várias opções. Nós podemos fazer... Mantendo o alinhamento, né, Ana, da coluna. Com o joelho flexionado, nós podemos fazer com o joelho estendido, nós podemos fazer exercícios de abdução. É, variando a intensidade, né? Exatamente. Exato. E também nós temos trabalho que a gente pode procurar fazer, que é... Para o membro superior, né? Para o membro superior. Importante, embora a mulherada não goste muito, é fundamental manter esse trabalho. Sim, então uma opção seria o nosso tríceps aqui. Mantém bem o alinhamento da coluna, né? Posso manter, é, com bom alinhamento e faço a minha flexão e a minha extensão. O braço bem paradinho, só o movimento do cotovelo. Flexiona e estende. Exato. Trabalhando a musculatura posterior do braço, né? Já demos ênfase em algumas coisas que, pelo menos, nós não vamos perder muito o condicionamento. Vamos trabalhar um pouquinho de coxa no agachamento, para o pessoal ver como é que pode usar com a caneleira. Vamos. A gente pode fazer aqui, ó, emendar a caneleira. E usar como um cinto, né? Usar como um cinto. Cintura. No abdômen. Opa, que eu fiz aqui demais. Muito justo. Justo. Dependendo, a gente ajusta aqui. Isso. Prende na frente, já tem uma sobrecarga maior, né? Para a execução. E aí, nós temos uma sobrecarga que nós podemos fazer o agachamento. Exercício bem, bastante utilizado nas academias. Posso também trabalhar o avanço, que é uma diferenciação, né? Com equilíbrio maior, eu posso fazer o movimento. Então, só variações. E tendo a sobrecarga do cinto, né? Aqui, aí, de segurança. Exatamente. Pessoal, a ideia é que você, agora, no período de férias, não pare completamente. Não precisa manter a rotina da academia, já que foi um ano bem pesado, pessoal. Manteve, né? A atividade durante todo o ano. Mas que faça alguma coisa durante o período de férias. Exatamente. E aí, faz a sugestão de saúde em ação para todos, né? É, ideia. Movimente e não pare. Mais saúde, né? E mais ação. Isso aí. Grande abraço. Até o próximo programa.